Ó, eu vou fazer um exercício com vocês aqui agora, vou fazer um exercício com vocês, sem o baixo a princípio, tá? Sem o baixo eu quero que você faça junto comigo. Eu quero que você conte o metrônomo junto comigo da seguinte forma, ó, a gente vai contar assim, ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Você não vai bater palmas, você só vai falar com a boca, pode só ser que sua esposa, seu filho, alguém que tá vendo aí vai achar que você é meio louco, sua mulher, enfim, ou seu marido, mas você vai contar com a boca, certo? E aí você vai bater com a mão cada uma dessas figuras rítmicas aqui, ó. Então eu vou fazer agora, eu vou fazer agora a figura rítmica normal e depois eu quero que vocês repitam aí, beleza? Vou mostrar pra vocês como que vai fazer. Por quê, professor? Cara, porque isso a gente vai internalizar o tempo, o tempo ele tá dentro de nós. O tempo não é assim, ah, alguém conta o tempo pra mim, alguém marca o tempo pra mim, não? Ô, batera, conta o tempo aí, não, mano. Na banda, cada um, cada peça da banda, cada músico da banda, conta o seu tempo. Se o baterista errar, você não é obrigado a errar junto com ele. Pelo contrário, você é obrigado a consertar ele. Se o guitarrista correr no tempo, você é obrigado a chamar esse cara pro tempo de novo. Se o cantor estiver ralentando, perdendo muito tempo, você é aquele cara que vai manter a pulsação pro cantor, mostrar pra ele onde que tá o tempo, certo? Porque o baixo faz esse papel na banda, nosso papel principal, mais importante. Então, vamos fazer esse exercício, preste atenção no que eu vou fazer, eu quero que vocês repitam isso daí. Pode parecer besta, né? Mas, pois é, os bestas com mais de 1116 alunos são que estão destravando, tendo um ano de evolução no baixo em apenas três meses e tocando muito melhor. Então, vamos lá, vamos fazer aqui junto. Vou contar com a boca. Uma nota por tempo, tá? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Palmas junto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Próxima figura rítmica Ó, próxima figura rítmica A minha boca não vai parar de contar Eu tô parando porque eu tô explicando pra vocês A minha boca não pode parar de contar E eu vou fazer a segunda figura rítmica Que vai ser duas notas por tempo Ou seja, duas palmas dentro de cada contagem Um, dois, três, quatro Mudou Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora, três notas por tempo, certo? Eu saio daqui e já entro aqui direto, sem parar Eu só penso na próxima figura rítmica que vem E eu já entro nessa próxima figura rítmica, tá? Três notas por tempo, olha lá Um, dois, três, quatro 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 Próxima figura rítmica Mesma coisa, eu saio dessa, já entro nessa Só penso na figura rítmica Eu faço o desdobramento na cabeça E já entro nela no tempo, tá? Quatro notas por tempo Vai ficar rápido, né? Vamos lá, então Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora, eu vou fazer tudo isso daqui junto Sem parar de contar com a boca Sem parar de contar com a boca, beleza? Vamos lá, então Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um exercício simples, mas que destrava a sua mente e a sua independência. A sua independência de você pensar numa contagem, olha só, você manteve a contagem, manteve a pulsação junto com o metrônomo, você cantou isso e você desdobrou na mão. Olha só, você desdobrou na mão, então você consegue fazer isso aplicando isso no baixo, enquanto você está contando o tempo e você está desdobrando isso daqui junto. Agora, qual que é o lance? Para a gente dificultar um pouquinho mais, porque, cara, se a gente destravar a nossa mente, a gente destrava todas as coisas. A gente destrava a tocabilidade, a gente destrava tudo. Inclusive, dá o like se você não deu o like aí para ajudar a gente, beleza? E se inscreve no canal. Agora, não vai ter ordem. Eu não quero que você pense em ordem. Eu quero que você faça mesclando essas figuras rítmicas, mas sempre falando o tempo em voz alta. Fala em voz alta o tempo, tá? Vamos lá. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Simples, galera. Simples. Por quê? A gente está treinando a rítmica e olha só, não tem problema você perder o tempo, não. Não tem problema você errar, você está num processo, entenda que você está num processo de evolução onde a gente está lapidando você e está internalizando um dos fundamentos mais importantes que todo baixista precisa dominar. Onde eu entro a fundo com meus alunos, meus alunos, eu tenho aluno que está na semana de rítmica, onde a gente tem uma semana inteira só de aula de rítmica, onde eu enfio a faca neles mesmo, assim, na costela e torço. Falo, cara, vocês precisam aprender isso daqui. A gente, por quê? Você quer saber onde que você aplica uma frase? Entenda sobre rítmica. Você quer saber a hora que você sai para a frase? Você sai do groove para fazer um lick, uma frase, alguma ideia? Entende sobre rítmica. Quer saber onde que você coloca a ghost note? Onde que você faz as suas levadas, as suas ideias? Aprende sobre rítmica. Isso daqui é a pontinha do iceberg, velho. Na jornada baixista a gente vai falar sobre rítmica também. Vou mostrar para vocês alguns exercícios para vocês fazerem lá legais também sobre isso daqui, certo? Vamos lá. Agora pega o baixo aí. A gente vai pegar o Fá aqui, certo? Pode ser o Fá na casa 3, corda Ré, tá? Minha mulher falou que eu estou ficando louco. Normal, a minha já sabe que eu sou louco mesmo, está tudo certo. A gente vai pegar o Fá na casa 3, na corda Ré. Pode ser a nota que você quiser. Você fala, posso pegar o Mi? Pode? Posso pegar o Sol? Pode? Só não pega uma nota muito grave. Não precisa pegar uma nota tão grave. Pode pegar uma nota mais agudinha aqui, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai contar, olha só, você vai contar com a boca, igual a gente fez, e você vai tocar no baixo essas figuras rítmicas que a gente fez. Isso a gente chama de subdivisão, tá? Essas subdivisões ali. Então vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês e depois vocês fazem aí. Vamos lá. Dois, três, quatro. Deixa eu deixar um pouquinho mais. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Aí mudou na figura rítmica 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo?